Dia de Luz Vai saindo deste mar e o sol Veja o barco e a luz Dias tão azuis Volta do mar, desmaia o sol E o barquinho a deslizar E a vontade é de cantar Céu tão azul, ilhas do sul E o barquinho coração deslizando na canção Tudo isto é paz, tudo isto traz Uma calma de verão e então O barquinho vai A tardinha cai O barquinho vai A tardinha cai Pára, 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 Dia de luz, festa do sol E o barquinho a deslizar No macio azul do mar Tudo é verão, o amor se faz Num barquinho pelo mar que desliza sem parar Sem intenção, nossa canção Vai saindo deste mar e o sol Vejo barco e luz Dias tão azuis Volta do mar, dispara o sol E o barquinho a deslizar E a vontade é de cantar Céu tão azul, ilhas do sul E o barquinho coração deslizando na canção Tudo isto é paz, tudo isto traz Uma calma de verão e então O barquinho vai A tardinha cai 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 E o barquinho vai A tardinha cai cai 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 cai